mandíbulas e arrastá-la para o fundo do rio e acabar com a sua vida. Geralmente as interações mais comuns de hienas com crocodilos são quando eles disputam presas nas margens dos rios africanos. Os crocodilos africanos são animais extremamente poderosos e seria difícil para as hienas machucar um grande e adulto. Por outro lado, uma mordida com a poderosa mandíbula do crocodilo pode devastar uma hiena. Além disso, o crocodilo é blindado com sua forte armadura. As hienas teriam poucas brechas para conseguir morder o crocodilo e os riscos seriam enormes. Então elas fazem o que devem. Os evitam a todo custo.